A nossa próxima história parece coisa de filme, então surge aquela pergunta, né? Será que é verdade mesmo? Um piloto de avião ajudou a fazer um parto de emergência de uma passageira em pleno voo, com a aeronave no ar. Olha só, isso é fato. Isso aconteceu em um voo que ia de Taiwan para a Tailândia. A tripulação ouviu a mulher gritando no banheiro e o piloto saiu correndo da cabine para ajudar. Botou no piloto automático? Ah, não, foi o copiloto. O copiloto, é, assumiu a direção, enquanto o piloto estava em direção do parto. Deu tudo certo, tanto a mulher quanto o bebê ficaram bem e essa criança ganhou até o apelido de Sky Baby.